O cliente tem sempre razão, desde quando? O Código de Defesa do Consumidor, verdade, trouxe um pouco mais de clareza sobre quem está certo na relação de consumo. O Código é um adulto em estágio de maturidade, mas ainda meio analógico. Como eu e você, que de repente está aí na faixa dos 30 anos e até manja um pouco de internet, mas vira e mexe tem que pedir algum tipo de ajuda, assim é o nosso Código de Defesa do Consumidor da década de 90. Quando ele nasceu, não existia esse negócio de venda online, mas ele trouxe avanços importantes que a gente aproveita até hoje. Por exemplo, um produto naquela época não precisava vir com data de validade informada. E também, naquela época, não existia essa história de se arrepender da compra ou, de repente, até de trocar o produto. O direito de arrependimento que está previsto no Código, que é aquele direito de sete dias, ele dispõe que quaisquer compras fora do estabelecimento comercial, Então, esse fora do estabelecimento comercial já previa situações. Na época, era aquela compra de revista, era aquela compra que a gente tinha a vendedora que ia de porta em porta, mas que contempla de tão... a redação é tão bem feita, que ela contempla, inclusive, essa ocasião de você comprar pela internet, comprar pelo telefone. É, quando o consumidor recebeu esses direitos de trocar o produto, de se arrepender da compra, os órgãos de defesa passaram a fiscalizar. Só nesse ano, o Procon Goiás recebeu 180 mil reclamações, a maioria sobre cancelamentos de viagens e contratos de escolas e academias por causa da pandemia. O que a Covid também mudou foi o perfil de consumo. Nos últimos seis meses, as vendas online cresceram 42% no país. Nós já tínhamos a concorrência das lojas físicas, agora nós temos a concorrência dos marketplaces, nós temos a concorrência do WhatsApp, e temos a concorrência das redes sociais de produtos iguais a preços mais convidativos. Então, é muito importante que você, consumidor, faça bem a sua escolha, e você, como lojista, você precisa também ter excelência no seu serviço. O nosso Código de Defesa do Consumidor trintou sem mecanismos fortes para ajudar aquele comprador que pediu um produto por esses sites, mas não ficou satisfeito com a venda. A lei precisa avançar nesse sentido. Existem projetos no Senado e na Câmara dos Deputados para tentar dar uma atualizada nisso. É indispensável que o legislador hoje considere essas figuras que são as intermediadoras entre um anunciante e, efetivamente, o consumidor, aquele que está comprando. Então, já existem sites, já existem páginas na internet que promovem esses encontros, que anunciam, que propagam e que são canais de atração do consumidor, mas que, de algum modo, tentam se desvincular da relação de consumo e, portanto, não são necessariamente acionadas ou punidas em caso de má utilização. Para não precisar recorrer à lei, não é segredo que a satisfação do cliente é o melhor meio de evitar problema. É algo que a Ângela leva como mantra. Eu faço algo que está acima da lei, que aqui não pede para mim, que é tratar o meu cliente com amor, que é tratar o meu cliente com um sorriso no rosto e acho que isso é fundamental e faz toda a diferença para o comerciante.